Agora bem, já devemos estar ao vivo. Vou ligar aqui a minha caixinha de visitas. E pronto, como disse, se tudo estiver a correr bem, não sei se está, isto é sempre o whatfac, temos que fazer no início, vou passar o genérico, quem já nos viu noutras alturas sabe que é assim. Tchau, tchau. Muito bem, muito boa noite. Àqueles que nos ouvem, àqueles que nos vêm ver, ouvir no futuro, bem-vindos a mais uma emissão do Admirio Livre Podcast, de regresso ao país, de regresso também ao Conselho, em parte. Sei que as últimas emissões foram assim, segundo alguns comentários que recebi até, foram um bocado fora daquilo que é expectável no Admirio Livre Podcast. Só tenho a dizer, vão-se habituando. E tenho hoje a honra de ter aqui duas pessoas com um grande currículo, para não dizer mais, para conversar comigo. Vamos conversar sobre sindicalismo, vamos conversar sobre património. E por isso quero dizer boa noite à Jacinta Bugalhão e à Liliana de Carvalho. Boa noite. Bem-vindas. Olá. Olá, Odmira. E país. Odmira e país. E mundo, já agora, porque isto está na internet. Enfim, vamos, eu tenho que confessar já aqui, estávamos a falar em off, eu tive imensa dificuldade. Vocês têm um vastíssimo currículo e eu tive que pensar aqui numa triagem e tenho sempre medo de depois estar aqui a meter argoladas. Mas se calhar vou começar pela Jacinta, que já anda nisto há mais tempo, vamos respeitar à antiguidade e então hoje a Jacinta é licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa em 1989, é mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras do Porto em 1997, doutor em Arqueologia na Faculdade de Letras de Lisboa em 2021, desempenha funções de arqueóloga desde 1989 no IPPC, no IPAR, no IPA, no IJASPAR e na Direção-Geral do Património Cultural. Dirigiu diversas intervenções arqueológicas em Lisboa, dedicando-se ao estudo do urbanismo antigo da cidade, nomeadamente nos períodos romano, islâmico, medieval, cristão e moderno. Dedica-se ao estudo de diversos temas na área da arqueologia pública portuguesa, nomeadamente a evolução da atividade arqueológica, arqueologia urbana, principalmente em Lisboa, legislação arqueológica, profissão de arqueólogo e questões de género em arqueologia. Tem publicadas mais de 100 referências bibliográficas, entre as quais três monografias, contribuições em publicações com arbitragem científica, artigos em publicações periódicas e em atos de reuniões científicas, textos de divulgações, etc. É assim, e eu podia continuar aqui e não o faço, é apenas, é só por uma questão de gestão de programa. Não, 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 meu Deus. E é uma das nossas convidadas. Temos a Liliana Matias de Carvalho, que concluiu o mestrado em Evolução e Biologia Humanas em 2013 pela Universidade de Coimbra e licenciatura em Arqueologia e História em 2007 pela Universidade de Lisboa. É atualmente doutoranda de Antropologia na Universidade de Coimbra, investigadora no Centro de Investigação em Antropologia e Saúde e responsável científica pela Antropologia Biológica em várias intervenções de escavação arqueológica, de âmbito empresarial e de investigação. Tem vários artigos publicados, é respectável, e eventos organizados, atua na área das Ciências Sociais e Biologia com ênfase em Antropologia Biológica e Arqueologia e História. É também dirigente sindical, portanto, do Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia desde 2017. Liliana, não sei se achaste curto demais. Está ótimo. Tudo bem. Então, como nós combinámos, eu vou lançar os tópicos, as perguntas, e vocês, uma com a outra, fazem a coordenação de quem é que quer responder o quê ou falar no quê. Não tem propriamente que ser a pergunta-resposta, podem surgir comentários. Uma pergunta basilar. Afinal, o que é o Stark? A verdade é que eu confesso que ouvi falar de vocês só há muito pouco tempo e não vos conhecia, confesso já a minha ignorância. Liliana! Liliana! Sim, esta é para ti. Então, o Stark, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Arqueologia, e até já subligo isto porque há quem se refira como o Sindicato dos Arqueólogos, e não é dos Arqueólogos, é de todos os Trabalhadores da Arqueologia, que podem ser variados, desenhadores, contabilistas, trabalharem numa empresa exclusivamente, gestores, quem sabe, técnicos de Arqueologia, trabalhadores indiferenciados, topógrafos, antropólogos biológicos, entre outros, pronto. E existe este sindicato há 10 anos. Este ano fizemos 10 anos. Portanto, foi fundado em 2012. É um sindicato de dimensão média em termos sindicais. estamos a atingir, temos um pouco abaixo dos 250 associados, mas, por outro lado, e a Jacinta falará disso melhor, o meio, digamos que, onde nós podemos ir buscar... O universo elegível. O universo elegível é relativamente pequenino. Portanto, é cerca de mil, penso eu, Jacinta, mil profissionais, mil um pouco mais. Portanto, neste momento estamos a caminhar para cerca de 20%, 25% da representatividade dos trabalhadores da Arqueologia, o que é bastante bom em termos sindicais. Agora, obviamente que a nossa, isto para responder à tua questão, a nossa dimensão não deixa de ser de um micro-setor, que é o setor da Arqueologia, por vezes também do património cultural, porque lhe estamos associados e somos parte do património cultural, mas mais especificamente da Arqueologia, que é um setor que ainda que tenha, e é importante que se diga, um impacto económico interessante, até porque tem um impacto económico em regiões que normalmente não têm tanto investimento quanto isso. Podemos até falar depois mais da parte no terreno, o impacto no terreno do que é que é mobilizar equipas de Arqueologia para determinadas zonas do interior, mas não deixa de ser um setor muito pequenino, para o qual não existe inclusive outro tipo de associações empresariais ou de representatividade. Profissionais, sim, representação profissional. Só acrescentar que, de facto, como dizia a Liliana, é um setor do ponto de vista profissional, se quiserem, a nível profissional, bastante exíguo. Os arqueólogos serão, lá está, entre mil a mil e quatrocentos, no máximo, ou quinhentos, bem, no máximo dos máximos, pois é obviamente que temos, como a Liliana também referiu, os outros profissionais de Arqueologia, os outros trabalhadores de Arqueologia, mas que esses grupos ainda são um pouco mais pequenos do que os arqueólogos. Portanto, em termos numéricos, é como a Liliana disse, estamos a caminhar heroicamente para cerca de 20%. Vá lá, 15%. Estamos muito contentes com a evolução do sindicato. Como é que nós podemos caracterizar o trabalho do arqueólogo e este trabalho tem sofrido evolução, por exemplo, nas últimas décadas? Eu pergunto isto porque lembro-me de, há poucas décadas atrás, conhecer arqueólogos que frequentemente faziam, por exemplo, trabalho de campo, mas na verdade aquilo não era mesmo o trabalho deles. era eles ou davam aulas ou faziam investigação. E isto, esta forma, isto mudou este universo? Já há arqueólogos exclusivamente dedicados? Mudou completamente, mudou completamente, João. É assim, isto agora vou-me recorrer da minha investigação maior, que foi a do ano passado, a dita do doutoramento. Pronto, aquilo que tu te referias é aquilo que nós chamamos, entre nós e um pouco quando se conta a história recente da arqueologia em Portugal, a fase protoprofissional, em que os arqueólogos faziam arqueologia, portanto, eram arqueólogos mesmo, investigavam, publicavam, estudavam, todas as componentes científicas, se quiseres, e algumas técnicas, mas essencialmente a vertente científica da arqueologia, mas esse não era o seu ganha-pão. Porquê? Porque não havia trabalho em arqueologia, trabalho remunerado. Logo, lá está. Mas, contudo, nós chamamos essa fase a fase protoprofissional, porque as pessoas já tinham uma qualificação específica e já se especializavam em arqueologia. O que é que aconteceu a partir dos anos 90, e muito intensamente, do final dos anos 90 para a frente, até hoje? Foi. Foram várias coisas. Primeiro, o ensino académico, o ensino superior em arqueologia, especializou-se, portanto, começou a ouvir a oferta de cursos mesmo de arqueologia. Antes não havia. Eu, por exemplo, como já sou velha, estudo, a minha licenciatura é História, não era Arqueologia. Mas, enfim... Porque não havia? Em Lisboa, não. Havia em Coimbra e no Porto, mas em Lisboa não havia ainda. E eu sou de Lisboa, moro aqui, não é? No Cacai, nos Subúrbios, portanto, e sou de uma família de origens operárias e camponesas, portanto, obviamente não fui estudar para fora, porque a coisa não dava. E então, mas voltando ao que interessa, a partir dos anos 90, logo de início, isto foi um... Repare, eu comecei a trabalhar em 1989, assim que me licenciei. Tive uma sorte, como se costuma dizer, do camandro. Porquê? Porque o meu professor, que aliás muito trabalhou e estudou em Arqueologia no Conselho de Aldemira, especificamente no período mesolítico, ou seja, lá nos pré-históricos muito antigos, José Arnaud, na altura, constituiu uma equipa. Eu fui das poucas, que é em 89, acabei de me licenciar e fui logo trabalhar como arqueóloga profissionalmente. Mas pronto, a partir dos anos 90 para a frente, cada vez mais, os arqueólogos já saíam com qualificação especializada em Arqueologia, da faculdade, e depois começou a haver trabalho. Emprego? Não, mas trabalho começou a haver. Mas e quem eram as entidades que empregavam? Então, primeiro, foram, pronto, no início dos anos 90, foram, eram essencialmente o Estado, a Administração Pública Central, e as autarquias, muito intensamente, já tinham começado antes, mas devagarinho, a contratar arqueólogos, mas depois começaram a ser as autarquias, e depois os museus de arqueologia, ou os museus em geral. A partir de meados, em 1995, 6, surgiram as primeiras empresas de arqueologia, porque a arqueologia portuguesa mudou muito, surgiram as primeiras empresas de arqueologia, também começou a surgir, por todo lado, os arqueólogos freelancers, ou prestadores de serviços, como queiras, os famosos recibos verdes, diretos, vamos dizer assim. E isso, o que é que provocou? Uma grande exposição, uma grande explosão do número de arqueólogos, no início dos anos 90, andaria aí, vá, se tanto, 500, 400, 500, e agora somos os tal 1.500. Foi um crescimento exponencial. Porquê? Porque nessa fase os empregadores já passaram a ser outros. Implantou-se a tal dita arqueologia preventiva, ou desfazendo em miúdos. A arqueologia, que é feita por contrato de um dono de obra, ou de um promotor de um projeto, ou de um empreiteiro, ou do dono da casa, ou o que seja, que quer fazer uma obra, vamos dizer assim, pode não ser uma obra, pode ser um projeto agrícola, ou florestal, ou extração de não sei o quê, o que seja, o que seja, todo tipo de projetos. E, como a legislação assim o obriga, também passou a obrigar nos anos 90, tem que contratar arqueólogos para evitar que haja destruição do património arqueológico. E se abriu, então, campo a um grande setor privado, a nossa situação atual é, portanto, trabalharão no setor privado cerca de, entre 70 e 80% dos arqueólogos, e no setor público os restantes, sendo que há muita flutuação, as pessoas saltam muito uns para os outros. O setor privado é essencialmente constituído por trabalhadores contratados ou não contratados em regime de prestação de serviços recibos verdes, na maioria dos casos falsos, em empresas de arqueologia, e também muitos, 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 e cada vez mais, digamos que arqueólogos em regime independente, vamos dizer assim. Aquilo que referiste aí, portanto, foi um aumento do trabalho dependente de uma atividade empresarial. Sim. Nomeadamente a construção civil... Não, não é uma atividade só, é por contrato. Sim. Às vezes não são empresas de arqueologia que prestam esse trabalho, são arqueólogos em nome individual. Não, não, sim, eu quando me referi à atividade empresarial é as empresas que têm que construir ou fazer as tais obras a que te referi. Isso é assim, contratual, exatamente. E isso tem a ver, por exemplo, com indicadores económicos, ou seja, se estivermos numa crise e haver menos atividade empresarial, então isso significa que os arqueólogos também, presumo eu, terão menos trabalho ou menos poder negocial, é assim? Esta é a Liliana que vai responder, deixa-me só dizer uma coisa que me parece essencial. O sindicato foi criado, como a Liliana já disse, em 2012, em plena crise económico-financeira e com a troika em cima de nós. Liliana. Então, antes de responder, mas vou responder, queria só acrescentar também aqui uma nota, que é, este aumento teve também a ver com algumas mudanças legislativas que ocorreram e que foram resultado de uma valorização do conhecimento produzido pela arqueologia. Uma valorização, se calhar, não tanto a nível micro, dos territórios, dos concelhos, porque já existiam projetos em muitos concelhos, mas a um nível mais nacional e também ao nível do governo e do poder decisório. E, em relação à tua questão, sim, nós estamos muito ligados a projetos de investimento, seja de construção civil, seja no setor primário, e muitas vezes até projetos com alguma envergadura no setor secundário, transformador, quando implicam grandes afetações no subsolo. Ou seja, quando não há investimento, o nosso trabalho sofre, diminui. Portanto, isso aconteceu durante a crise, mas curiosamente, e penso que até são os dados de Jacinta que eu dizem, não foi automático, porque este tipo de contratos e de investimento é há 6 anos. Portanto, quando estava tudo em plena crise ali, ainda tínhamos todos algum trabalho, e muito trabalho no Alentejo, inclusive no âmbito da EDIA e do regadio. Muita gente, aliás, quem continuou a trabalhar foi por causa da EDIA e da Alqueva nessa altura, porque não parou, parou mais tarde, houve um hiato mais tarde, mas que até já tínhamos... Eu estive aí, em Beja, durante esses anos. Portanto, depois até parou ali por volta de 15, 17, que foram os tais concursos que atrasaram por causa da crise. No resto dos locais houve, de facto, muito menos trabalho. Por outro lado, surgiu uma nova área de trabalho que já existia, mas que foi muito mais vigorosa, que foi a recuperação de edifícios... E a arqueologia urbana, por causa do turismo, não é? Exatamente. A arqueologia e meio urbana cresceu no tempo da crise, por causa do turismo que esteve sempre em contraciclo com a crise. Em Portugal, em Portugal estávamos em plena crise a sofrer e o turismo sempre a aumentar. E isso, de alguma maneira, como a Liliana estava a dizer, acabou por compensar um pouco as perdas no resto do território e ainda assim verificou-se um abrandamento muito significativo da atividade arqueológica nos anos, deixa-me cá fazer as contas, 11, 12, 13, 14. A recuperação, aliás, agora não tenho assim de cor, mas acho que começou lá para 16, 17 só. É isso. E houve uma reforma, o modo como a arqueologia se processava e que muita gente ia de facto para zonas mais rurais, mudou. E então o que aconteceu, porque se entrou-se muito no Porto e em Lisboa, sobretudo, o que aconteceu é que quem residia nessas zonas, isto a nível de trabalhadores, conseguia ter trabalho. Mas, por outro lado, essas zonas ficaram muito caras para alugar. Portanto, quem era de fora ficou muito prejudicado no acesso à profissão e ao trabalho e, portanto, ainda assim, tanto que isso até cria, e isso ainda se verifica hoje. Portanto, atualmente há muita necessidade de trabalhadores de arqueologia, há trabalhadores a menos. Há outra falta. E muitas empresas têm dificuldade em contratar, contratar, porque os trabalhos são em meios urbanos ou mesmo rurais, porque, por exemplo, a Évora é muito cara, há uma série de sítios que têm um aluguer muito caro, um arrendamento, e, portanto, as pessoas não vão para lá, não aceitam os trabalhos, porque não ganham o suficiente para se mudarem para essas juros, ainda por cima, precariamente, como é na nossa situação, quase sempre. É que este assunto é importante, João. Sim, 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 claro que sim. Embora na crise houve uma retração, portanto, pela primeira vez houve falta de trabalho em arqueologia, desde os anos 90, lá está, falta de trabalho, porque emprego nunca houve. E o que é que aconteceu, mesmo na recuperação? Durante a crise, os salários foram muitíssimo, os salários, as retribuições, vamos dizer assim, que muitas vezes não são salários, uma vez que não há vínculo laboral como deve ser e como é suposto e como a lei manda. Mas os honorários, vamos dizer, desceram muito no tempo da crise. E quando foi a recuperação, não subiram. Pelo contrário. Pelo contrário. E, portanto, tudo aquilo que a Liliana disse é muito, muito agravado pelo baixíssimo nível remuneratório, digamos que assim em geral, que os arqueólogos oferecem. Muitíssimo baixo. Isso, eu tenho uma pergunta que é, uma profissão que requer um altíssimo nível de qualificação, que é altamente trabalhosa e, portanto, é uma profissão científica que requer o uso deste método e depois é mal paga e como é que os profissionais, isto é um bocado aquela história também dos professores, que apesar das más condições vão entrando para a profissão ou é por paixão, como é que isto... Jacinta, vou falar, mas também acho que tens que dar a tua chega nesta. É assim, há uma coisa sobre as nossas remunerações que até é uma boa reflexão para outras profissões e para algo que se está a passar agora, que é nos anos 90, quando houve a profissionalização. O mercado, mesmo mercado, em arqueologia assentou completamente na liberalização. Ou seja, os trabalhadores, normalmente estes trabalhos eram feitos, mesmo remunerados, quando não havia empresas, por universidades, recebiam, portanto, pelos trabalhos ou não. Porque há sempre, e ainda agora é assim, quando começaram a surgir trabalhadores individuais a prestar estes serviços, eles colocaram um preço no seu trabalho e esse preço era justo para o trabalho e para a época, pelo menos do que tenho conhecimento. O que aconteceu foi que as empresas começaram a surgir e até foi muito em torno da Alqueva, mas as empresas começaram a surgir e com o que nós conhecemos como competição empresarial, livre autorregulação, etc., do mercado, os preços começaram a baixar e nunca recuperaram. E foi assim desde o início entre empresas, é assim, porque é concursos públicos, é muito com base em concursos públicos. E os concursos públicos são ganhos com a menor oferta. Claro. E, portanto, nós somos muito financiados por investimento do Estado. E, portanto, isso é um vício do setor. E agora todos referemos disso porque, ao sermos trabalhadores independentes, também temos nós próprios que fazer um preço e um valor, ou dar um preço e um valor ao nosso trabalho. não é o cidadão que dá, não é o Estado que dá, somos nós. E, portanto, entre os vários trabalhadores também há concorrência. Porque até há bem pouco tempo não houve trabalho sempre na todos. Portanto, havia essa concorrência. E tudo isto criou esta base muito mínima. O mínimo injusto é muito importante. E mesmo do plano. É que, neste momento, o trabalho... Não sei se já tinhas terminado, Liliana, desculpa. Ia responder depois à questão, mas podes compreender. Então, pronto. Só uma chega. É que o que esta profissão, como dissestes, altamente qualificada... Deixa-me referir que, neste momento, não podem entrar na profissão arqueólogos sem mestrado. Não basta a licenciatura. Tem que se ter mestrado por lei. Para dirigir trabalhos arqueológicos para, pronto, para um exercício qualificado da profissão. Pode-se fazer outras coisas, integrar equipas, etc. Mas esses, então, ainda ganham menos. O que aconteceu durante a crise, e depois se vem agravando ao longo, até hoje, é uma proletarização efetiva do nosso trabalho. Também gostava de referir uma coisa. Para além... A seguir ao trabalho por contrato, ou seja, ao trabalho em empresas de arqueologia e ao trabalho em regime independente, se quiseres, a seguir vêm os municípios. Ou seja, o maior empregador a seguir, ou a maior situação, digamos assim, enquadramento laboral ou profissional a seguir, são os municípios. Isto é extraordinariamente importante, porque é a nossa luz ao fundo do túnel. Nós defendemos o sindicato, que o trabalho nas autarquias locais é um trabalho de altíssima... de qualificação mesmo para os arqueólogos, porque têm condições de trabalho adequadas, não são muito boas, como a gente sabe, na função pública, mas pronto. São honestas, vamos dizer assim. São dignas e honestas, coisa que às vezes as outras, nos outros enquadramentos, nem chega a ser. E não é só isso. É que pode-se trabalhar junto às populações, tem-se uma atividade mais direta e mais diversificada, não é só a investigação. É a investigação, mas também é a arqueologia preventiva. Nas autarquias faz-se muita arqueologia preventiva, às vezes de ser contratada. São os arqueólogos municipais que o fazem. Faz-se valorização, faz-se muita, muita, muita divulgação em todos os públicos, desde as crianças aos mais velhos. E o trabalho do arqueólogo municipal é, digamos que, neste momento, eu diria que é o melhor sítio para se trabalhar. Digo eu. O trabalho da Administração Pública Central. Atenção. Claro. Sim, Liliana, não sei se ias dizer mais alguma coisa. Não, em relação... Em relação também a este complemento que a Jacinta fez, os arqueólogos municipais são muito importantes numa outra coisa que faz falta para responder à tua primeira pergunta, à tua pergunta anterior, que é nós falámos do valor do que se ganha em arqueologia, mas falta falar do valor do arqueólogo e da profissão. E o valor da profissão é muito bipolar, porque a profissão é considerada muito engraçada, muito interessante, com glamour, até pelos meios de comunicação social, quando é dentro de determinados assuntos, para vender uma coisa específica, um achado, ou um evento, uma exposição que abriu, etc. Uma exposição importante. Importante. Exatamente. Só que depois, a maneira como se comunica o que faz o arqueólogo no município, na administração central e empresarial, é, a meu ver, muito pouco aprofundada e muito pouco didática. O nosso trabalho é... E isso cria uma desvalorização da profissão, porque muitas vezes o contacto que se tem, tirando nas notícias, quando é divulgado, um grande achado, é porque o arqueólogo ou a arqueologia atrasou uma obra. E, portanto, nós somos... É muito... Portanto, daí a bipolaridade. Achamos muito engraçado quando uma coisa que apareceu na nossa terra aparece num programa, ou vai para um museu, mas depois não pensamos no que é que ocorre até essa coisa ser identificada e ir para o museu. Portanto, há todo um trabalho, é o trabalho do arqueólogo, e, portanto, essa desvalorização do trabalho do arqueólogo, a meu ver, falha um pouco na comunicação, mas também falha numa pedagogia que não é feita junto das populações, inclusive é sobre o património cultural e o seu valor. E não é só... Uma câmara com arqueólogo tem logo um trabalho diferente. Até o arqueólogo pode não escavar, pode... Mas é diferente. Porque ele está, inclusive, a fazer essa pedagogia dentro do município, dentro da estrutura autárquica. E, portanto, faz uma diferença muito grande. Mas, por exemplo, isto, em termos de autarquia, todas as autarquias deviam ter uma equipa de pelo menos dois arqueólogos. Ou outros técnicos, ou outros técnicos, ou outros profissionais, outros trabalhadores arqueológicos. Exatamente. Mas, por exemplo, nós vemos muito desta desvalorização também a nível até dos próprios... Donos de obra, por exemplo, quando nós trabalhamos para a igreja, a própria igreja, e não é uma... Eles querem que a obra seja feita com o mínimo impacto possível nas suas tarefas, nas suas atividades. E, muitas vezes, é valorizado o aspecto religioso da coisa, mas não o aspecto histórico. E uma igreja é quase sempre um... Quer dizer, é histórico. Claro, claro, claro. A aliena trabalha com mortos. Tem igreja que se nunca mais acaba. Sim. E este podcast tem feito uma série de episódios sobre as freguesias, entre outros, sobre as freguesias de Vila Nova, do Conselho de Odmira. E estamos sempre a ir às igrejas. Quer dizer, como... Exatamente. E em várias freguesias, na gênese da própria freguesia, está a igreja. Exatamente. Pronto. E então há aqui um trabalho que eu acho que falha muito a nível de todos os agentes, desde o Estado até aos próprios arqueólogos, que também não têm... Nós não temos na nossa própria formação esta parte da pedagogia e de como comunicar a pedagogia. Não existe. Exatamente. E, de facto, isso valoriza a profissionalidade. A Constituição tem que ser valorizada por fora. É um trabalho que é dado aos cidadãos. O que nós encontramos é dos cidadãos, sejam os bens ou a informação. É feito a coberta da Constituição. Portanto, é um direito. e nada disso é, de facto, comunicado de forma eficiência. João, eu desculpa que nós não te deixamos falar. Não, mas isso é ótimo. Lá para trás, tu fizeste uma pergunta muito interessante e que eu acho que merece resposta, porque a resposta, creio eu, pode ter interesse para quem nos está a ouvir. Porquê que as pessoas decidem ser arqueólogas? Ainda para mais, estamos nós aqui a traçar um quadro negro que é real, da profissão. É verdade. Esta profissão, enfim, do ponto de vista das condições de trabalho, dos níveis remuneratórios, do investimento que tem que se fazer, em formação académica, e depois, na própria vida do arqueólogo em geral, que é muito sacrificada, é muito, muito má. Então, porquê que ainda há? Quer dizer, ganham tão mal, têm uma vida horrível, andam num lá para o outro, estão sempre todos chustos. Porquê que eles querem ser arqueólogos? Afinal, são doidos ou o que é que são? Não, não são doidos. Realmente aí, e tu falaste nisso, João, há paixão. Em Portugal, pelo menos, nos outros sítios, não sei, mas creio que seja idêntico, nos outros países, não há arqueólogos que não sejam apaixonados por arqueologia. Só pode haver arqueólogos apaixonados pela arqueologia. Por exemplo, no meu caso, foi aí, ali, para os lados da Boa Vista dos Pinheiros, que eu decidi ser arqueóloga. E porquê que eu decidi? Porque fui tomada por uma intensa paixão quando experimentei ainda em estudante escavar. E olha que eu não tinha intenção nenhuma de ser arqueóloga. Eu não fui para a faculdade com esse objetivo. Mas aquilo mudou a minha vida completamente quando eu contactei com esta atividade e com esta forma de fazer história. Então, como consequência disto e como este impulso é sempre assim e às vezes é um bocado romântico porque somos novos quando escolhemos o nosso caminho académico, o nosso curso na faculdade ou o que seja. Somos novos, sabemos lá o que é que vai acontecer ou o que é que nos vai acontecer. E estamos habituados. Hoje em dia, os jovens de 18 anos estão habituados a algum conforto em casa dos pais. Felizmente, as famílias já podem proporcionar muito mais aos seus filhos do que antigamente, até do que no meu tempo e muito mais antes de mim. Pronto. E então, as pessoas vão porque gostam muito, 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 começam a trabalhar porque gostam muito, 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 trabalham esforçadamente e em sacrifício e sem dinheiro e sem nada durante muito. Querem ter filhos, querem juntar os trapinhos, casar-se, o que for, não conseguem porque não dá, não dá, não dá. E o que é que acontece? Pouco a pouco há um desgaste, pouco a pouco começa a ser impossível, pouco a pouco não se aguenta mais e nesta profissão, isto é muito importante, há um nível, um grau, um nível, uma porcentagem, se quiserem, de abandono da profissão após 5, 10 anos, elevadíssimo. É, e como cada vez que um arqueólogo desiste de ser arqueólogo, perde-se o arqueólogo e o que está na cabeça do arqueólogo, é uma sangria permanente que se vive nesta profissão. Cada vez que um arqueólogo desiste de ser arqueólogo, perde-se uma parte muito considerável do conhecimento, dos dados, da experiência, de tudo, o que ele acumulou durante o tempo em que foi arqueólogo, porque muitas desses dados, informações, conhecimento, etc, ainda permanecem na sua cabeça, a serem processados para depois produzir o tal conhecimento e para depois devolver à população. Lá está, é mais uma consequência negativa. A paixão é boa, mas nem todos aguentam. Só uma curiosidade, o que é que escavavam na Boa Vista dos Minheiros? Era um concheiro mesolítico, ou seja, em Portugal, nas zonas toarinas e no litoral, a seguir, ou seja, durante o de gelo, a época pós, como é que se diz, pós-glacear, quando o gelo começou a derreter nos glaciares, o nível da água do mar sumiu muito e isso ocorreu, obviamente, em todo o nosso litoral e nos nossos estuários e nessa fase, estamos a falar entre 8 mil, 4 mil a.C., no máximo, 4 mil já é passar para o próximo, há uma ocupação humana muito intensa destes territórios, como é o caso de Odmira, o mar chegava quase a Odmira, não seria a Odmira, mas ali pela Boa Vista dos Punheiros andava seguramente e essas populações, lá está, ainda da pré-história antiga, sobreviviam muito à conta dos recursos marinhos e muito, quer dizer, o aspecto mais visível, o resto mais visível dessa exploração dos recursos marinhos em registro arqueológico são aqueles amontelados de conchas, 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 porque eles comiam muito marisco, principalmente muitos bivalves, também comiam outras coisas, aliás, na Boa Vista dos Punheiros, no Concherto de Fiais, onde eu trabalhei enquanto estudante, havia um conjunto de restos faunísticos, pronto, de outros animais, carne, caça, talvez o mais importante do país, os restos, o depósito relativamente a estes restos é seguramente, nesta época, o mais importante do país. Muito importante, muito importante, Odmira, muito importante. Jorge, agora vou dar uma achegada. Claro que sim, claro que sim. Como eu estive em Odmira há coisa de duas semanas, e até estive no interior do Conselho, tive um pouco aquela, porque nós não nos ligamos, o cérebro de um arqueólogo está sempre desligado. e então até fiquei, isto é um bocado, nós ficamos com pena de não existirem intervenções de grande magnitude, porque depois não recebemos os vestígios que poderiam aparecer nessas intervenções. É uma coisa que tem os prós e os contras, mas Odmira tem um imenso potencial arqueológico. esta é uma carta arqueológica fabulosa, elaborada para os nossos colegas, nomeadamente o Jorge Vilhena, há já alguns anos, um repositório de informação, do conhecimento do passado, interessantíssimo e muito rico. Estava aqui um ouvinte a comentar, já algumas pessoas já nos cumprimentaram, e estava agora aqui um ouvinte a dizer, uma das pessoas que já nos cumprimentou e que falou em fiais foi o professor Coresma, não sei se conhece. Meu querido amigo de saudades, como é que se lembra de mim? Eu era uma criança. E o Luís Pedro Silva pergunta, perto da Praia do Malhão, onde se situa uma antiga exploração de areias, não foram encontradas também vestígios de conchas? Ouvi essa história em pequeno, nunca mais me esqueci. Excelente conversa, não sei se estão em condições... Ah, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu agora não me recordo do nome, mas sei que parece... Vamos ver. Todo o litoral de Odmira, como é que se diz? Os odmirenses? Os odmirenses, sim. Pronto. Os odmirenses conhecem bem que todo o litoral de Odmira... Não é todo o litoral, é uma parte do litoral de Odmira que é em Arriba, tem aquela configuração assim e assim, ou seja, Arriba e depois Praia, ou não, mas normalmente com Praia ou pequenas praias. E toda essa zona, dessa plataforma um bocado superior, há muitos, muitos, muitos concheiros, muita ocupação do chamado mesolítico e paleolítico, perdão, que remonta a essa época de que eu estava a falar. Eu tenho ideia de haver qualquer coisa ali perto do Malhão Sim, mas não me recordo bem como é que se chama o sítio arqueológico, mas tenho ideia que sim. Mas Odmira tem vários. fiéis é muito, muito importante, mas os outros também são. Claro. Afinal de contas, e agora isto é quase voltar ao início da conversa, mas eu tenho que fazer esta questão e espero uma resposta clara, que é, qual é a missão do arqueólogo? Então, esta é para quem, Liliana? Podemos dizer coisas diferentes, porque nós não conseguimos sair da nossa própria pele e, portanto, podemos ter ideias do que é que é um arqueólogo, mas depois temos a nossa própria experiência. Eu acho, principalmente, eu não achava, quando comecei a trabalhar, eu achava que a missão do arqueólogo era escavar e proteger, ou seja, escavar e proteger o que viesse a encontrar ser destruído. E isso pode ser... Era a tua geração. Isso é mesmo a tua geração. Exatamente. Era muito... Foi exatamente o que eu saí e comecei a pensar no início da profissão, porque era sempre em contexto de obra, eu trabalhava no início e, portanto, nós podíamos evitar ser destruído porque tinha uma importância de tal modo relevante que, de facto, era alterado um projeto ou, então, ficava preservado pelo que nós chamamos de preservação pelo registro. Entretanto, eu acho que... E já trabalho há algum tempo, não é? Desde 2007. E eu acho que vejo-nos muito, muito... De um modo muito diferente. Eu acho que nós somos... Nós produzimos cultura e ciência. Temos esta dupla capacidade capacidade que nem sempre existe em todas as profissões. Por um lado, aplicamos um método científico para chegar ao conhecimento, conhecimento sobre o nosso passado. Portanto, e sendo que é sobre nós, é sobre... é um contributo para a cultura, para a cultura local, nacional, ou seja, mundial. Universal, não é? Exatamente. Por outro lado, eu acho que nenhum arqueólogo o pode ser sem ser um divulgador do que faz. E isso está até inscrito na legislação. ou seja, não tem que ser sempre o arqueólogo que escava, podem ser pessoas integradas nas empresas, podem ser pessoas a quem é pedido o contributo mais especializado, por exemplo, nas universidades, mas tem que haver sempre uma ponte com a sociedade civil e o público em geral. E tudo o que nós produzimos tem que ter esse foco. É desenvolvido. Sim, porque o trabalho não é feito para nós e havia um bocado, o início da arqueologia tem essa duplicidade. Eu acho que muitas das vezes se fazia até uma divulgação do trabalho, não sei, Jacinta dirá se concorda ou não comigo, mas também havia muitas vezes a sensação de que aquele arqueólogo era dono daquele sítio. E os arqueólogos não são donos de nada, a não ser, eventualmente, do que é que transmitem. Eu acho que a Liliana fez até aqui a perspectiva histórica que é importante. Contudo, eu gostava de ser mais exata. Força. O que é um arqueólogo, o que faz o arqueólogo? Como a Liliana disse, ponto número um e nenhum passo à frente. Produzir conhecimento histórico. Arqueologia é uma ciência histórica. Produz conhecimento histórico a partir dos vestígios materiais que se encontram em depósito arqueológico. segundo, hoje em dia, e isso, como a Liliana estava a dizer, foi uma evolução, ser arqueólogo não é só uma coisa, não é fazer só uma coisa. Portanto, há muitos tipos de trabalho que se podem enquadrar na nossa profissão. Hoje em dia, há arqueólogos que nunca escavaram na vida e podem nunca vir a escavar. Por exemplo, dedicam-se à divulgação do património arqueológico. Por exemplo, são produtores de conteúdo para o público ou então são especializados numa área laboratorial que trabalha no laboratório para o processo de investigação, para contribuir para o processo de investigação que hoje em dia é muito, muito mais complexo e avançado, se quisermos, em termos científicos e mesmo das técnicas laboratoriais e outras, e outras. E esses também são arqueólogos. E esses também são arqueólogos. Mas, por exemplo, também é arqueólogo o arqueólogo de museu que faz o quê? Organiza as coleções arqueológicas, prepara as exposições, desenvolve atividades educativas para as crianças e para os outros públicos. Esse também é arqueólogo. E depois há arqueólogos que nem metem propriamente a mão na massa. São teóricos da arqueologia. E isso também é importante porque, como ciência que é, nós precisamos de uma base metodológica forte, séria, sólida, mas também precisamos de um corpo teórico muito bem delineado para fazermos bem o nosso trabalho. E estão a faltar aqui de certo dois ou três campos muito importantes da nossa profissão e onde muitos colegas nossos trabalham. Portanto, mas nada disto nunca supera a primeira missão do arqueólogo, que é produzir conhecimento histórico. E partilhá-lo. Partilhá-lo. Partilhá-lo primeiro. Logo durante os trabalhos arqueológicos de campo junto das populações, as escavações, os outros trabalhos, têm sempre que estar abertos a todos. Os locais e os não locais devem estar abertos, mesmo dentro das cidades, temos dificuldade, mas nós queremos tapumos abertos, não queremos tapumos fechados. Depois, a seguir, estudo, investigação e publicação científica. Tem que ser, tem que ser. É claro que estas fases depois misturam-se todas umas com as outras. E depois, divulgação. Tem que estar nos livros de história, nos manuais dos meninos da escola, tem que estar nos guias turísticos, tem que estar nas grandes reportagens de televisão ou documentários, como queiramos. Portanto, há aqui um leque muito alargado que hoje em dia pode ser enquadrada naquilo que é a nossa amada profissão. Muito bem. Eu tenho aqui uma questão de um ouvinte que... Mas eu acho que iríamos lá chegar, que era a questão do mar, mas eu vou ler o que ele escreveu e depois vocês me deram. Chama-se Rui Maia e diz assim, no contexto que é o investimento no mar enquanto espaço económico nacional, nomeadamente porque Portugal tem uma zona económica exclusiva, qual o papel que pode ter a arqueologia em produzir conhecimento, valorizar a história e ter a capacidade de ocupar este, ocupar, entre aspas, este enorme recurso que está aqui ao lado. Ou seja, como transportar a arqueologia para um patamar mais relevante na economia tendo em conta este recurso enorme que é o mar e, portanto, a arqueologia marítima e que nos pode distinguir bastante dos países da Europa. Uma vez que essa pergunta tem duas partes, a parte, digamos, relacionada com a arqueologia subaquática ou arqueologia em meio líquido, se quisermos, e depois a questão do recurso económico, da arqueologia como recurso económico, tanto no mar, na nossa enorme zona económica, nós temos três zonas, não é? Se calhar não consigo dizer os nomes de cor a zona, não consigo dizer, é o mar português, depois é a zona económica exclusiva e depois há outra coisa que é não sei o quê. Aquilo tem três níveis, o mais pertinho, mas por causa das ilhas é enorme, é tudo enorme. E não se pode dizer que seja nosso, é a nossa guarda e nós temos obrigações, não é? Eu vou responder à parte da subaquática e depois deixo o recurso económico para a Liliana porque ela sabe responder até melhor que eu. seguramente. E então, o que se passa é que Portugal, enfim, Portugal, sim, Portugal, é talvez uma das maiores potências, se isto pudesse ser dito assim que não se pode, porque não é correto, mas se pudesse, é uma das maiores potências mundiais em termos de património subaquático, património náutico e património conservado em meio aquático ou úmido e, portanto, Portugal tem, o Estado português, eu até nem digo o Estado, o país tem obrigações a esse nível muito, muito, muito extensas, até porque toda a nossa história, nós somos um país marítimo, evidentemente, somos um país de pescadores e navegadores, portanto, isso também não há grandes dúvidas e, portanto, a nossa riqueza a esse nível é absolutamente extraordinária. O que é que acontece? Nós não temos sido capazes de responder como país e o Estado que representa o interesse público nacional e a promoção desse interesse público tem sido completamente incapaz de desenvolver uma política sustentada no que diz respeito ao património náutico e subaquático sob nossa guarda, vamos dizer assim, não se pode dizer que é nosso, o património é sempre de todos, do mundo inteiro, até se quisermos, mas nós temos responsabilidades sobre aquele que nos compete guardar. Infelizmente, como digo, isso acontece, é muito, 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 é absolutamente incipiente, para não dizer pobre, assim, pobrezinha, o nível de capacidade de intervenção, de gestão, de investigação, de gestão desse património, muito menos nas nossas águas territoriais, que é um território extensíssimo. Nós nem guardar o território lá com as corvetas da Marinha conseguimos, quanto mais, conseguir saber o que é que lá está debaixo e as riquezas todas que nós seguramente, riquezas no sentido patrimonial e científico, atenção, não é casmo, é das douro, não, por favor, mas não nos interessa o valor monetário ou comercial das peças. Enfim, olha o gato. Mas nós não temos sido capazes de fazer isso. O que o nosso ouvinte perguntou, infelizmente, nós não temos sido capazes. Os esforços são muitos, os arqueólogos têm-se debatido muito, aliás, o Stark tem estado sempre, sempre em cima dessa área. O Kenanj, podes falar do Kenanj? O Kenanj? Eu não posso falar do Kenanj. Acho que vem a talho de foice, não é? Não, quer dizer, o Kenanj... Eu não posso falar do Kenanj. Então, eu não me lembro de falar do Kenanj. Fiquei aqui já a pensar... Já agora dizer, desculpem, dizer o que é o Kenanj também. Sim, já agora dizer o que é o Kenanj. É o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Exatamente. Existe na DGPC, e dizer, acho que não foi ainda referido, que a arqueologia, no Estado, desculpem, tenho aqui o meu Oscar, que é o gato, a arqueologia é tutelada pelo Ministério da Cultura, que tem um organismo que é a Direção-Geral do Património Cultural, que é quem efetivamente faz a fiscalização e trata do... Há tutela. Há tutela crítica que está no Ministério da Cultura e depois há a tutela administrativa na administração pública que é de âmbito nacional a Direção-Geral do Património Cultural. Sim. E desde que, portanto, a Direção-Geral do Património Cultural vem de uma evolução institucional já bastante longa, mas a preocupação a integrar no organismo da tutela o mar vem, penso eu, da criação do IPA. concretizou-se na criação do IPA um bocadinho antes, um bocadinho antes. A preocupação já vinha dos anos 80, de 1980 pelo menos. E é. E é. E é a preocupação. Sim, e agora que penso nisso, provavelmente foi nessa altura porque foi numa fase que até se falou muito do mar. Que houve aí também o Lisboa, Cidade Europeia da Cultura em 94 e depois a Eixo para 98 e, portanto, houve ali também uma dinâmica em torno do mar que talvez tenha mostrado que o mar de facto é importante. Mas acho que era inevitável isto exatamente pela nossa área e também pelo nosso património que é vasto. Entretanto, dentro da Direção-Geral do Património Cultural que nós designamos por DGPC existe então este centro que se preocupa com a arqueologia náutica e com a subaquática que foi pensado de um modo e penso que agora está a trabalhar de outro porque não está com os efetivos necessários em termos de trabalhadores e também de meios. Portanto, e só para dizer... Também não tem não tem ai, agora faltam umas palavras não é um organismo formal ou seja, não é um serviço formalmente constituído e isso é uma coisa que se perdeu há muito tempo e que o sindicato luta duramente para que se venha a reconstituir porque não acreditamos que com esta informalidade e falta de recursos alguma vez consiga cumprir alguma função daquelas que lhes estão atribuídas. Continua, Liliana. Ok, então pronto, sobre o mar e sobre este organismo e também sobre o que é realmente o trabalho na arqueologia subaquática nós temos tal como na restante uma dimensão mais empresarial e comercial está ligada com grandes empreitadas nomeadamente dragagens por exemplo no Sado não sei se na zona... Trabalhos no geral muitas vezes dragagens sim, tem no Algarve tem em Algarve isto para dizer algumas recentes e que implica um trabalho do ponto de vista até do trabalhador bastante intenso porque são turnos de 12 horas ou então viver 24 horas numa draga que é num barco portanto estes trabalhos pretendem salvaguardar os achados que vierem a ser identificados embora seja bastante discutido tem que se dizer se é o melhor método para salvaguardar os próprios achados não é o ideal mas estamos a trabalhar nisso pronto de um ponto de vista sindical nós não exatamente ou seja faz-se a posteriori quando há obra há trabalho na subaquática e na náutica neste âmbito e de um ponto de vista sindical há bastantes desafios inerentes à especificidade deste trabalho que é aceito por muitos porque é um trabalho que até é melhor pago à partida do que os restantes mas que quando nós vemos o valor à hora é bastante mal pago portanto não é como parece depois temos este trabalho que em toda a costa portuguesa é fiscalizado por um trabalhador da DGPC um ok e deixem-me dizer esse trabalhador nem sempre tem carro e portanto é só para dar o exemplo de que há um subdimensionamento da própria entidade fiscalizadora que não só tem que fiscalizar no terreno como tem que dar despacho a uma série de burocacia e portanto sim e essa é apenas uma parte das suas funções porque o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática tem que gerir a atividade arqueológica em meio úmido e aquático mas não tem só que fazer isso isso é uma parte das suas funções pois tem a componente da promoção da investigação tem a componente da divulgação e promoção do património náutico e subaquático a nível nacional tem essa digamos que essa função de superintendência porque é um organismo do Estado tem que fazer outra coisa muito importante que é receber e conseguir tratar devidamente o espólio a recolhida em meio úmido que tem exigências do ponto de vista da conservação preventiva e da conservação do clube muito muito complexas essas exigências e portanto só existe em Portugal existe em Portugal um bom laboratório que está no CNAS com agora muito melhor equipado no que o passado e o Stark bem que contribuiu para isso de forma decisiva digo eu e eu sei e apesar disso é um pois há mais um um em tomar um laboratório em tomar que também faz alguma coisa na universidade não é na universidade é no instituto politécnico mas não interessa é num no laboratório do enfim do sistema científico nacional e mas o CNAS não tem capacidade nomeadamente porque não tem equipa como dizia a Liliana não tem equipa para cumprir todas estas absolutamente digamos que colossais funções e atenção não tem dotação orçamental não tem autonomia nem para trabalhadores nem para investigação para o que seria porque isto é o passo seguinte nós fazemos arqueologia preventivamente que é a parte chata e até é a parte sem glamour a parte que vai sensibilizar as pessoas e o património náutico é incrível incrível e tem inclusive do ponto de vista do interesse público muita abertura porque fala de uma época que é pronto muito vista como o nosso maior esplendor baby mas mas essa parte não é feita e não é feita e é muito cara e o Estado devia se encargar mesmo dessa parte porque nem as universidades como estava a dizer a Jacinta tem laboratório no país não tem oi? eu acho que congelou mas já volta já volta já está estou aqui pronto nem as universidades têm do ponto de vista da investigação a capacidade material física digamos assim para fazer se calhar as coisas que queriam fazer e portanto nós temos a trabalhar na parte preventiva uma série de gente que depois não tem a conclusão do seu trabalho pela parte intermédia que é o tratamento dos materiais e pela parte final que é a divulgação portanto o público sabe a investigação deve-se referir que esta arqueologia que é desenvolvida em meio aquático ou subaquático se preferirem ou nos chamados meios úmidos como muitas vezes são estes projetos de âmbito portuário porque está molhadinho e às vezes tem lá alguma aguinha mas não é propriamente de mergulhar é o que nós chamamos o meio úmido tem que se trabalhar lá mas não é assim pronto há aqui um misto ele mete muita lama vamos dizer assim e entre arqueologia principalmente a subaquática aquela em que é feita mesmo por mergulho é extraordinariamente onerosa e portanto o próprio país que como sabemos somos pobrezitos para dizer assim desta maneira popular não tem digamos que disponibilidade para ter muitas infraestruturas laboratoriais e até muitas muitas infraestruturas de intervenção direta que permitam as intervenções debaixo da água as escavações as prospeções etc não pode ter quatro ou cinco ou seis centros não pode nós não temos dinheiro para isso portanto por isso o Estado tinha que cumprir a sua função que era ter um bom organismo central na sua estrutura do Estado mas não era uma coisa que nem existe formalmente na lei tinha que ser na minha opinião um organismo até com autonomia técnico-científica e também financeira e bem dotado de recursos quer técnicos quer humanos quer financeiros para poder depois pôr à disposição da restante comunidade que trabalha em arqueologia subaquática esses meios porque esses meios têm que ser partilhados não se pode estar a pensar que vamos ser capaz ninguém vai ser capaz de ter um, dois, três, quatro, cinco ou um em cada esquina centros com esta capacidade não temos tem que ser um nacional só que nós nem temos vários nem temos um nacional nem temos é coisa nenhuma ou melhor temos mas está muito muito aquém daquilo que deveria ser e nós temos que continuar a trabalhar sobre isto e contamos com todos neste imperativo que é nacional já cita e complementar ainda à questão do ouvinte com o seguinte economicamente isto é uma mina que está a ser perdida porque é algo que nos define é único sim o que existe no nosso mar é único é uma parte da nossa história que inclusivamente não está bem estudada e divulgada ainda porque não há acesso aos materiais e mesmo a nível dos arquipélagos não está a ser cuidado embora nos Açores um pouco melhor são diferentes embora eu pense que nos Açores está a tentar potencializar por causa do turismo tá tá do lado de mergulho etc é um trabalho estão a tentar penso que até há circuitos de mergulho específicos para visitar este tipo de património há sítios arqueológicos subaquáticos visitáveis há parques arqueológicos subaquáticos mais do que um e é a atenção regional de cultura dos Açores que está a desenvolver este trabalho muito e muito muito mas na Madeira não existe na Madeira está um pouco atado não não devia estar mas não está porque o potencial da Madeira é também muito muito elevado talvez não tanto como outros Açores por características do próprio território marítimo mas mas é é também um manancial imensa informação aqui estamos atrás de tudo só para dizer que da última vez que eu contei não foi há muito tempo em Portugal trabalham cerca com a devida especialização em termos de formação e curricular cerca de 50 arqueólogos que têm a especialização a arqueologia náutica subaquática e mais úmidos ou seja são muito poucas pessoas porque requer realmente muita especialização por outro lado a atividade arqueológica também este nível é é bastante incipiente a atividade de investigação então é muitíssimo incipiente e dizer que os Açores ao contrário do que obviamente se passa em terra estão muito à frente de qualquer outra região do país Liliana estavas ainda não sei se ias terminar não 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 ok então estávamos a falar agora da parte glamourosa da arqueologia não é? estar aqui a valorizar algo como a Liliana disse que nos define e que representa muito para a generalidade dos portugueses e que é um bocado também a nossa imagem para quem nos conhece um pouco lá para fora mas eu queria agora abordar aqui uma parte mais chata não é? que é a tal arqueologia por contrato ou arqueologia preventiva no que diz respeito comercial é o melhor é o melhor que não deixa dúvidas no que diz respeito por exemplo à atividade aqui no Alentejo predominante que é a atividade agrícola portanto o setor primário também temos alguma alguma extração mineira depois vocês me dirão se também há trabalho aí mas a atividade agrícola que cobre grandes áreas como é que é? há aqui uma relação de conflito ou isto funciona bem? idealmente deveria funcionar bem não tem porque não funcionar bem porque mas o que acontece é que de facto surgiu uma situação de conflito e tensão porque o que deveria funcionar a priori nem sequer é ativado e neste caso o a priori são os estudos de impacto ambiental e os estudos de avaliação de impacto ambiental etc e portanto o que acontece para qualquer empreitada que tenha dinheiros públicos penso que assim mas dos 3 hectares é que é obriga eu não sei não sei os hectares assim te corrijo-me mas pronto não é mais é mais é mais mas pronto é 6 se tiverem área especial e não sei 500 300 se não tiverem área especial mas pronto mas tirando a agricultura eu queria falar é importante porque quando é maior eles partem ao meio sim mas não mas eu queria falar de modo mais genérico estradas têm por exemplo um aeroporto tem há uma série de obras públicas que têm estudos de impacto ambiental onde está incluído o património cultural e neste o arqueológico e portanto avalia-se o que pode estar na área de influência dessas intervenções e depois são propostas pelos especialistas que o fazem os arqueólogos medidas de minimização isso pode implicar no final de tudo alterações de projeto ou então escavação antes da intervenção pode implicar acompanhamento arqueológico que essencialmente é ter um arqueólogo acompanhar a obra de modo a que não se afetem as zonas identificadas portanto há uma série de medidas com maior ou menor impacto direto até na própria no orçamento da obra isto tem a ver com o tipo de impacto que também vai ter no património arqueológico nas obras de agricultura intensiva como estava a dizer a Jacinta para não se ser sujeito a estas avaliações prévias compartimentalizam fazem parcelas do terreno que vai ser cultivado para fugir e o que acontece é que isto não elimina o problema isto cria um problema porque ao não se fazer previamente e alguns sítios estão identificados como foi o caso das antas e dos dóganes que vieram no ano passado até bastante na comunicação social alguns até estão classificados e embora não esteja lá sempre um arqueólogo ao lado nós fazemos monitorização e nós fazemos monitorização quando vamos a sítios visitar os arqueólogos estão sempre a ver o património identificado e se está bem se não está depois temos os arqueólogos camarários a tutela que no caso é a direção regional de cultura do Alentejo e portanto a certa altura percebe-se que o monumento já não está lá e isto vai criar é um problema maior porque não é assim deixa-me fazer uma pergunta ao João Liliana em Odmira vocês têm projetos de agricultura intensiva daquele amendoal olival não em Odmira a agricultura intensiva e portanto de regadio está dentro do perímetro de rega do Mira tem havido alguns conflitos daquilo que eu conheço não vou testar pelo conhecimento tem havido alguns conflitos mas com património natural isso já aconteceu assim muito semelhantes a agricultura intensiva é mais aquela coisa da estufa sim é a agricultura coberta essencialmente há alguma descoberta mas a tendência é dentro do perímetro de rega é a agricultura coberta pois porque vocês porque o território do território de Odmira não estará dentro do perímetro de rega Alqueva não 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 temos o nosso próprio perímetro de rega exatamente tem outro mais pequenino que é o que é o do Mira mas mas a messejana já é muito perto não é do norte do concelho a messejana é é é é é é sim sim mas há outra coisa que é importante referir esta questão da agricultura intensiva que se põe muito muito concretamente agora porque como a Liliana estava a explicar há uma incapacidade uma falta de instrumentos para para prever prevenir e minimizar os impactos dessas intervenções não só a nível do património arqueológico a todos os níveis a nível ambiental a nível social a nível econômico é é é é é mesmo uma situação que está muito muito descontrolada e porque não há instrumentos porque a atividade agrícola como a população da Odemira saberá seguramente melhor que eu não é sujeita à licença o metegame é alustrelo não é é alustrelo ah olha viste é assim senhora alustrelo agora estou-me a lembrar estava aqui o professor estava aqui o professor corresma a corrigir ah muito bem não é muito bem só uma à parte as minas também têm acompanhamento arqueológico ok sim há bocadinho essa arqueologia intensiva de regadinho intensivo pronto explodiu muito à conta do grande do sistema de rega da Alqueva não é que depois tem tem outras outras alimentações também mas é um sistema complexo que atinge grande parte do Alentejo e que provocou esta 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 quantidade enorme de projetos com muito impacto na paisagem muito impacto social como vocês em Odmira também sabem muito bem e também muito impacto ao nível do património arqueológico sem que tenham sido definidos os mecanismos adequados para prevenir todos estes impactos e inclusivamente os sobre o património arqueológico por isso tem havido destruições patrimoniais etc etc de referir ainda relativamente a Odmira que tem outra coisa que é a floresta trabalhei muito na floresta de Odmira nas serras aí do sul de Odmira todas e essa floresta intensiva também é certo que já foi teve o seu momento de expansão maior nos anos 80 e 90 inícios dos anos 90 mas que foi também completamente descontrolada e provocou muitas destruições patrimoniais mesmo atualmente nós estamos a tentar nós a comunidade arqueológica no seu todo que estamos todos muito empenhados nisto tentar trabalhar para e pressionar o Estado porque tem que ser o Estado Há aqui falta de instrumentos regulatórios que tem que ser o Estado a definir o Estado e as autarquias o Estado e as autarquias a muitos níveis a nível dos PDMs a nível de uma série de instrumentos de ordenamento de territórios e portanto estamos mesmo muito empenhados em trabalhar nisso para se digamos que trabalhar de forma racional nesses projetos como trabalhamos nos outros e como trabalhamos em cidade em ambiente urbano e é aqui que eu faço aquela se calhar é aqui que eu voltava àquele tema de como é que os arqueólogos são vistos perante não são vistos como o entrava ao desenvolvimento ao crescimento económico desenvolvimento económico da atividade económica muitas vezes quer dizer está uma obra a decorrer e chega lá é pá não pode ser porque está ali foram ali detectados os vestígios arqueológicos que têm que ser preservados e por isso a obra tem que parar é assim eu acho que se fez um caminho e até pegando no que estávamos a conversar sobre a parte agrícola o caminho teve a ver com perceber que se a arqueologia for feita previamente quando se faz o planeamento das intervenções depois já não há constrangimentos durante a intervenção a construção o que for e durante muito tempo e nós em Portugal somos muito maus a fazer planeamento durante muito tempo a obra tinha um alvará e começava tudo com o alvará e nós entrávamos logo a seguir mas também entravam todos os outros trabalhadores todas as máquinas a grua tudo ou seja desculpa só um pequeno não era a arqueologia preventiva era a chamada a arqueologia de emergência ou de salvamento quando se introduziu o conceito de arqueologia preventiva começámos todos a trabalhar para que o trabalho fosse feito antes mas assim aquilo que a Liana estava a dizer é que faziam apenas fiscalização era isso acompanhamento não tem a ver com o momento por exemplo olha eu vou falar vou adequar à EDIA que são as valas mas na EDIA nem foi assim desde o início mas por exemplo na EDIA abre-se grandes canais era como estar a abrir os canais efetivamente planear uma produção de obra de que se vai abrir 100 metros de um canal e depois aparece uma vila romana para-se a estrutura de canal e entram os arqueólogos agora isto não se faz nem a EDIA agora o que se faz é faz-se uma decapagem do canal que é com uma máquina com uma lâmina em vez de dentes e se aparecerem ou seja e quem faz a decapagem naquele momento é da arqueologia ou seja nós fazemos a decapagem tudo antes da obra tudo antes da obra como se sabe tudo antes da obra sim ou somos incluídos na produção ou somos incluídos na produção e portanto há uma faturação sobre o trabalho de arqueologia porque as coisas funcionam com dinheiro é mesmo assim portanto na EDIA existe uma parte de produção que tem a ver com a decapagem mas se não houver é feito antes da obra e portanto há lá uma máquina ainda há uns meses com o arqueólogo que faz o trabalho de arqueologia quando o trabalho de arqueologia está fechado entram todos os outros trabalhadores entram a estrutura maior da obra e assim não se sofre tanto dos constrangimentos de parar uma obra porque a arqueologia por outro lado isto é eu dei o exemplo de acompanhamento por outro lado existe muito mais agora e isto também é exigido pela tutela o que nós chamamos de sondagens de diagnóstico que são feitas e detenção remota e detenção remota não é? Exatamente porque é feito previamente ao projeto ou seja o projeto quando é feito muitas vezes já tem dados da arqueologia que já condicionam o projeto e podem por exemplo evitar ir para aquelas zonas onde há arqueologia então aqui onde nós estamos houve uma evolução que tem a ver com o planeamento e quem não planeia vai ter mais constrangimentos com a arqueologia e achar que nós somos chatos do que quem planeia essencialmente é isto ou seja resumindo a chamada arqueologia preventiva que se começou a implementar em Portugal a sério já havia tentativas anteriores eu comecei a trabalhar nos eucaliptos lá está em Odmir e não só no país todo em 1989 já eram tentativas mas só começou a ser implementada a sério a sério pelo Estado com políticas e legislação própria a partir do final dos anos 90 e esta é a arqueologia certa para não ser lesiva para ninguém ou seja é planear bem os trabalhos é fazer tudo o que se pode fazer antes não se faz durante porque durante não corre bem e ao ponto de por exemplo nós temos grandes áreas da intervenção arqueológica que já estão como eu digo resolvidos naquilo que é básico a nível de licenciamento de gestão urbanística como se chama nas câmaras municipais licenciamento obras nas casas construção nova ou o que seja já em grande parte do território temos esse assunto resolvido assim está haja um PDM bem feito essencial os PDMs os planos de pormenor os planos de urbanização etc etc que isso é que define tudo à partida é muito antes de sequer haver projetos se quer haver arqueologia não há nada só lá já dizer aqui se quiserem fazer um projeto aqui já sabem que têm que fazer prospeção já sabem que têm que fazer sondagens já sabem que têm que fazer uma série de coisas isso os próprios investidores antes de pensarem já sabem eles têm direito a saber se o planeamento do território não estiver devidamente bem feito eles não sabem e depois já começam a sentir-se enganados pronto lá está ou seja nós em cidade eu diria pelo menos nas grandes cidades e em grande parte dos centros urbanos temos o assunto resolvido ao nível dos projetos sujeitos a impacto ambiental também depois nas áreas classificadas que são os monumentos nacionais imóveis de interesse público e respectivas zonas de proteção também eu creio que a situação está mais ou menos a esse nível preventivo resolvida mas por exemplo ao nível dos projetos da agricultura e eu falo dos nós falamos mais dos da agricultura intensiva porque são muito mais destrutivos a agricultura tradicional não faz mal nenhum património normalmente não em 99% dos casos não faz mal nenhum aliás é praticado há séculos em cima da terra portanto não faz mal o que tinha que partir se alguma coisa partiu já partiu há muito tempo a intensiva é diferente vai lá o fundinho 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 e parte tudo com grandes máquinas da mesma forma as florestas não conseguimos ainda resolver o problema também temos que trabalhar nisso e temos que pressionar para o Estado e os municípios resolverem a nível de normativos e de instrumentos de gestão do território adequados para que não haja perdas patrimoniais nem ambientais nem nada mas é porque tem a ver com a tua pergunta também e ainda não foi é pá estás à vontade nós somos vistos também como muito entre aspas chatos porque nós acabamos por interromper as coisas durante algum tempo é isso mesmo que acontece e eu gostava também de deixar aqui uma mensagem porque é verdade que embora estas situações do a priori resolvam muitas das questões o tempo de resposta da tutela sobre a burocracia e é muita burocracia porque nós aparece um muro temos que pedir para desmontar ou para manter vai um pedido para a tutela para a DGPC ou para a DRC do Alentejo e eles respondem sobre isso muitas vezes implica uma visita a campo e isto na verdade e eu falo pela experiência onde estou demora dois meses portanto aqui estamos a falar também e neste ponto específico é mesmo isso de tempos de resposta que não se codunam com uma prática comercial ou seja incapacidade das entidades populares a sua missão e servir bem todos os cidadãos exatamente porque os cidadãos é que acabam por pagar a conta os promotores dos projetos quem seja sim e portanto a priori nós todos pagamos a conta a priori este problema que também acaba por inegrecer um pouco a imagem dos arqueólogos perante a sociedade é um problema do próprio Estado que tem que ser resolvido e aí é mesmo uma reivindicação sindical com mais trabalhadores neste caso os trabalhadores do Estado são mesmo pouquíssimos e portanto têm que ser resolvidos para o Baixo Alentejo existem três arqueólogos na tutela e o Baixo Alentejo é gigante e mais uma vez nem sempre têm carro portanto e as deslocações no Baixo Alentejo não são curtas portanto isto é impensável é gravíssimo é muito grave porque nós temos um arqueólogo que trabalha para uma empresa a dar uma cara num local a um empreiteiro a uma câmara etc e essa pessoa é que vai arcar com os tempos de demora da resposta que é o próprio Estado que não está a cumprir portanto em última instância é o Estado que não está a beneficiar a imagem que quer de quem exerce um trabalho em seu lugar claro mas ele é que dá a cara ele é que está no local na voz do povo a culpa é do arqueólogo claro exatamente a culpa é do arqueólogo muitas vezes nem sempre nem sempre estou a perceber aqui uma pergunta aqui mais dirigida aqui a Odmira no contexto do Alentejo como é que vocês classificam se é que o podem fazer ou querem fazer a importância arqueológica de Odmira no contexto do Alentejo queres responder Liliana enquanto eu vejo eu vejo do ponto de vista de alguém que conhece o território minimamente e o próprio Alentejo eu acho que Odmira precisa penso que não tem ainda do arqueólogo municipal um ou dois é um território eu conheço pelo menos dois arqueólogos que trabalham aqui trabalham aí mas eu não sei se são trabalhadores municipais tu também deves conhecer penso que sim mas pronto se tiver melhor se não tiver precisa é um território muito grande nem sequer com um arqueólogo lá vai e depois precisa de projetos de investigação e não está a ser atrativo para projetos de investigação e acho que isso é algo que também se deve potencializar porque uma vez que não tem esta arqueologia comercial tão intensa como noutros conselhos era importante porque nós não pensamos em Odmira e pensamos num património particular não é? em que acontece em Alcácer do Sal pensamos em Algezur temos até o Ribá que está a Rifana portanto não se pensa nisso e isso aparece também com os projetos de investigação que têm toda uma dimensão de produção científica e divulgação que eu acho que é a médio e longo prazo e que eu acho que poderia beneficiar muito o território e era sobre isso que eu também queria perguntar em que medida é que isto é quase eu queria dar-vos uns dados sobre Odmira ah força força mesmo a acontecer só falta aqui um bocadinho que eu estou aqui a fazer umas contas e vou-vos dizer já então o Conselho de Odmira tem neste momento registados no Sistema de Informação Arqueológica Endovélico que é o Sistema de Informação Nacional da Arqueologia enfim do património imóvel 520 sítios arqueológicos poderá haver alguns que ainda não estão inventariados neste sistema mas que já sejam conhecidos porque isto está sempre a acontecer está sempre a haver trabalhos os arqueólogos fazem relatórios chegam chegam a DGPC e DGPC carrega no sistema e nós sabemos que no país temos temos neste momento considerar temos neste momento inventariados precisamente 36.612 portanto é fazer as contas em termos de percentagem isto é aquilo que nós sabemos sobre a paisagem arqueológica ou como os arqueólogos dizem carta arqueológica mas nem sempre os números são tudo às vezes um território pelas suas características da sua ocupação ao longo de todo de toda a história do homem se quisermos distinguem-se por razões específicas neste caso no caso do território de Odmira eu diria que temos uma ocupação muito importante lá está da pré-história antiga que não é replicável na maioria dos outros concelhos ou dos outros sim dos outros concelhos do território dos outros municípios e depois há outras particularidades a que Odmira é um município litoral com turismo certo com turismo eu ia falar nisso na importância económica exatamente e depois para além do turismo tem coisas específicas como são aquela coisa dos grupos relacionados com o surf que vão para determinados sítios em específico etc eu penso que isso também acontece em Odmira em algumas das praias de Odmira ou seja ou seja essa particularidade em conjugação com um tipo de ocupação humana antiga neste caso pré-histórica mesmo que também está relacionada com o mar e os turistas vão não só para isso evidentemente mas também vão para a praia muito veja-se Vila Nova Mil Fontes etc e como é que se chama As Ambojeiras Almo Graves As Ambojeiras pronto esses sítios todos mas também depois aqueles os do surf a mesma coisa e essa conjugação entre o que é a realidade de cada município a realidade de cada território municipal e o tipo de ocupação da sua própria história daquele território que muitas vezes só é acessível através da arqueologia esse casamento tem de ser feito se não for estamos a desperdiçar um potencial imenso claro porque isso é o que as pessoas querem acreditem não é só a praia e eu a propósito disso deixa-me me interromper porque eu a propósito disso até gostava de salientar e mais geograficamente o interior não tanto o litoral porque o litoral enfim é aquele que menos sofre de falta de atividade económica e hoje em dia fala-se muito da desertificação do interior e assim da coesão territorial e da coesão territorial até temos uma ministra da coesão territorial temos ainda já não sei agora pelo menos até há bem pouco tempo anda por aí anda por aí sim mas a coesão territorial até está na moda o termo muito e no que é que a arqueologia pode contribuir até acho aliás isto é uma pergunta já meio respondida por ti só que no contexto litoral sim o contributo que isto pode dar no desenvolvimento portanto a cultura como motor de desenvolvimento económico no interior já cita vou responder por ti não só vou fazer uma frase e passo já a palavra a arqueologia é um instrumento eficiente íssimo eficaz íssimo ou seja as palavras vão assim para a coesão territorial a arqueologia põe pessoas qualificadas e com uma perspectiva do território que não tem nada a ver com esta coisa está tudo no litoral não está nada no interior no interior e dispersas por todo o país isso é um elemento absolutamente único da nossa profissão boa sim Liliana sim porque é que vou responder pela Jacinta porque a nossa conversa em off e até aqui em on começou exatamente por a Jacinta se lembrar de Ademira porque teve na boa vista dos punhares a escavar e portanto eu acho que há aqui vários níveis de ligação da arqueologia com os territórios e daí eu achar que os projetos também são muito importantes mas são duas vertentes diferentes um projeto de arqueologia que seja construído para o médio e longo prazo como eu estava a falar vai levar estudantes e novos investigadores de forma sistemática a esse território que vão contactar vão ficar a dormir vão ficar a comer vão levar amigos mais tarde os pais etc ou seja uma pessoa é uma divulgação exponencial e ao longo da vida vão contactar com as populações locais lá e vão levar impressões e isto vai tornar-se os projetos ok os projetos têm uma dimensão muito localizada em alguns meses do verão que tem um impacto económico portanto são grupos de pessoas que vão para um determinado sítio e que têm que ser alimentadas de água dormida gastar gasolina etc mas não é sustentável ao longo do ano mas a experiência que as pessoas adquirem é e é sustentável ao longo de décadas como se viu pelo caso da Jacinta mas depois também temos a parte da arqueologia comercial em que a arqueologia comercial leva novos profissionais e nós somos muito jovens na profissão é uma profissão muito jovem leva novos profissionais a viver nos territórios ok a viver a alugar casa às vezes a ir fazer as compras nos supermercados conviver com as pessoas durante meses portanto isto e muitas das pessoas eu conheço muitas pessoas que foram para territórios do interior que estaram e ficaram para lá a morar alguns deixaram a arqueologia para morar nesses sítios porque não era sustentável continuar com a profissão também acontece porque era longe de muitos sítios portanto há toda uma dimensão de divulgação dinâmica económica que deve mesmo incentivar e depois o trabalho que é produzido por esses arqueólogos reverte exatamente deve reverter às vezes não reverte mas perto de Odmira tem um exemplo desculpa João não, não não faz mal em Almodóvar houve durante muitos muitos anos campanhas penso que mais de 20 anos campanhas arqueológicas no sítio das mesas de Casteli o sítio formou gerações de arqueólogos atenção esse sítio esse sítio que era ali já quase na Serra Algarvia portanto é uma zona super interior está atualmente muito musealizado eu conheço várias pessoas que não são de arqueologia que inclusive é quando está muito bem musealizado que vêm pela nacional e fazem o desvio porque está sinalizado e portanto aquilo é em Santa Clara qualquer coisa é em Santa Clara é em Santa Clara portanto nem sequer em Almodóvar é numa aldeia as pessoas vão lá percebem que há um museu vão ao Almodóvar ver o Museu da Escrita do Sudeste onde eu emprega pessoas comem umas migas exatamente isto tudo ou seja eu não sei porque nós somos de arqueologia eu não sei se Almodóvar tinha uma marca uma identidade grande antes deste projeto mas para nós em termos comunidade Almodóvar é o sítio onde está o Museu da Escrita do Sudeste portanto é uma coisa não é verdade que isso então exatamente portanto e é interior está é uma zona deprimidíssima e é considerada com necessidades especiais em termos de coesão territorial etc e portanto foi desenvolvido um projeto com cabeça pés e mesmo portanto acabou por que bem não é e é isso que acho que é importante pensar pensar a longo prazo eu tinha aqui ainda mais uma pergunta embora eu não tenho limite de tempo mas dado o feedback tenho tentado limitar algumas vezes o tempo das emissões vamos com uma hora e meia mas eu ainda queria falar aqui num assunto que é a arqueologia e a sua divulgação nas escolas no meio do ensino básico como é que como é que isso está a correr há projetos está bem encaminhado temos o temos o futuro assegurado ou não? Bom eu diria posso ser posso falar eu tu é que mandas não vai vai e quem manda tanto quanto eu sei não será uma área em que eu tenho informação privilegiada mas o trabalho ao nível da população infantil ou escolar como quisermos escolar em geral portanto infantil e juvenil é essencialmente desenvolvido a nível municipal e lá está uma daquelas áreas em que o trabalho dos municípios é absolutamente insubstituível muitas vezes quando há museus municipais de arqueologia ou museus de arqueologia ou o que seja ou museus que não são só de arqueologia mas que também são de arqueologia esse trabalho é feito normalmente a nível dos museus que não só são visitados pelas escolas como visitam a escola vão à escola fazem atividades com os miúdos com os mais novos e com os mais velhos e com todos e esse trabalho é realmente sempre muito um trabalho muito importante e interessante que os municípios desenvolvem todos os municípios lá está que tem a equipa de arqueologia ou algo que seja desenvolve esse trabalho por outro lado verifica-se hoje que os projetos de investigação que são normalmente dirigidos por pessoas com carreira académica que são investigadores mesmo e que portanto estão envolvidos em projetos de investigação muitas vezes deslocalizados do seu local de residência para o interior e tal os próprios projetos isto agora é uma coisa que cada vez acontece mais integram não apenas a investigação por idura científica e tal mas não integram atividades nomeadamente para o público escolar e depois ainda por mais fazem muitos os mais interessantes e os mais bem conseguidos desses projetos e agora há muitos felizmente não tantos como deveria mas pronto estamos a andar eles para além de durante o trabalho de campo que normalmente ocorre no verão naquele sítio tal e tal ou o que seja e que estão lá os investigadores todos e as equipas e tal fazem atividades nessa altura que é verão mas também promovem programam e desenvolvem atividades ao longo de todo o ano vão lá especificamente para isso isto é extraordinariamente importante e é um instrumento inestimável de coesão territorial e de promoção da cultura e do património cultural depois o que é que eu também sei que a nível local existem também outras entidades para além dos municípios e das equipas de investigação que às vezes também promovem projetos desta natureza mesmo em contexto de arqueologia comercial ou empresarial isso também é importante neste momento a comunidade arqueológica está muito muito esperta para essa necessidade ao nível dos manuais escolares é que é uma desgraça ok ainda contam uma história que está para aí 40 anos atrasada em muitos casos e outros mais que não é de todo o conhecimento que neste momento é detido publicado e integrado nas publicações científicas e os manuais escolares têm que fazer essa transposição das publicações científicas dos especialistas para o discurso do manual escolar adaptado à idade cada um e aí falta muito para fazer eu gostava de dizer duas coisas sobre isto o primeiro é que fiquei já a perceber-me este ano já que há uma tentativa das editoras de manuais escolares de integrar arqueólogos nas suas equipas é muito importante sim há colegas arqueólogos lá está outra vertente da arqueologia que estão a trabalhar com editoras até bastante jovens é mais uma forma de ser arqueólogo sim e por outro lado acho que não há grandes obstáculos a trabalhar com as escolas com as crianças principalmente lá está o trabalho opa desculpa principalmente principalmente o trabalho ao nível dos municípios sim mas acho que se está a descurar a formação dos professores e isso também pode ser feito em nível municipal com formações mais específicas até sobre o património do município é feito e é feito mas onde não é feito e eu sei que a história faz é nos projetos há alguns cursos livres que se podem desenvolver de poucos módulos pequenos de poucas horas que dão equivalência a créditos a professores ensinados há se estão nos arqueólogos portugueses fazem isso oferecem esses cursos mas eles teriam de facto estar muito mas há imensos projetos com o número de projetos financiados de arqueologia que existem poderia haver maior cuidado um pouco pronto mas poderia haver mais cuidado pois claro muito bem eu sinto que estamos a chegar ao fim mas não quero terminar sendo vos lançar o desafio de de voltarem cá noutra altura porque isto isto hoje foi assim um apanhado mas eu acho que temos aqui pode ser depois quero conversar só dois minutos com vocês depois da emissão olha deixa-me dizer esse respeito quer eu quer a Lidiana gostamos muito desse tipo de trabalho pegar num determinado território ou o que seja e fazer uma espécie de um de um uma fotografia do que é a arqueologia ela admira não é própria não é investigação não é investigação científica é outro tipo de investigação não é investigação arqueológica é outro tipo de trabalho mas gostamos muito de fazer isso não é Lidiana muito se quiserem tem aqui de um de um número muito bem fico contente vou só ler também aqui um comentário para finalizar do João Damásio ele não concretiza uma pergunta faz apenas o comentário que eu vou destacar é de facto muitíssimo grave o maior conselho do país não ter um arqueólogo municipal o problema eu não queria dizer isso estava-me a conter o problema que já há tantos anos se fala mas que ainda nenhum presidente resolveu sem que se perceba sequer porquê pois não faz sentido nenhum estamos a falar de um território riquíssimo do ponto de vista patrimonial e se tivesse um ou dois arqueólogos os mesmos poderiam contribuir ativamente não só para o conhecimento científico da região mas também para a descoberta de novos sítios arqueológicos que poderiam em muito potenciar ainda mais o turismo no conselho muito bem agradeço os comentários aliás agradecemos todos os comentários que são feitos durante as emissões não se inibam de fazer perguntas podem colocar também as perguntas fora da emissão nos comentários que ficam nas caixas dos comentários dos vídeos se forem pertinentes eu faço chegar chama a atenção neste caso às convidadas se elas quiserem e puderem responder para o fazerem e com isto vou encerrar aqui o direto não se esqueça o Admir Livres Podcast é uma iniciativa completamente eu costumo dizer autofinanciada mas a ideia é que é sem fins lucrativos e que pretendo olha não sei bem o que é que pretendo mas o faço por gosto pronto hoje vou terminar assim costumo dizer mais coisas e tal metam likes e sigam e interajam porque isso é para nós é o mais importante é o apoio é o único apoio que pedimos vou então passar aqui só mais 40 segundos daquele genérico que vocês já conhecem que foi feito aqui também também é produção local e vou pedir às minhas convidadas para não saírem do sítio onde estão não saírem não saírem não saírem Admir da Weave Podcast Admir da Weave Podcast